Música Rapaziada, acabamos de encontrar os meninos aqui, o seu Antônio está ali Eu achando que o seu Antônio só chega a meio dia Porque ele só anda a 60 né Mas ele vem sozinho, quando ele vem com a moleque ele vem, sabe E a gente vai se encontrar com o restante da galera Né O Sérgio está colocando ali o GPS, o endereço Vamos lá Bora Bora, seu Antônio Música 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 Vamos tocando aqui devagar Tadê Arapiraca, daqui a pouco vamos encontrar com o Araújo Eita Araújo velho de guerra Você pensou que eu estava esquecido de você Olha o Sérgio aqui ó Vestroma irmão Aí é o Tunírio O tempo deu aquela fechadinha, parece que vai dar uma chuvada Eita resenha grande Eita resenha grande Araújo Dois dias sem falar com o Araújo Sábado e domingo, desde quando ele chegou Aliás, sexta Sábado né A galera toda Ah o Araújo não sei o que E eu sem falar com ele Eita Eita Todo mundo sabendo lá no grupo Michel A galera toda Nós fizemos um grupo aqui pra organizar Olha Ihuuu As motos A gente fazendo um grupinho pra organizar aí A reunião pra Pra não conversar lá no grupo Que a gente tem o grupo aqui em Alagoas Youtube seguidores E a gente se juntou a galera Pra Resenhar né Vamos lá E criamos um grupo a parte né Com as pessoas que iam participar do 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 Desse encontro né Com o Sérgio Que vinha recepcionar ele aqui Com o Sérgio não Com o Araújo Lá vai Nós estamos aqui né A galera toda aqui Aí nós criamos um grupo Pra conversar Pra resenhar né Pra Ir encontrar com o Araújo Pra ver quem vinha Quem não vinha Porque o Araújo não está sabendo de nada Araújo não está sabendo de nada Ah Que resenha Fechou Eita resenha Olha o Sérgio Antônio ali Ponteças aí As autoridades máximas aí Vieram de Maceió aí Os dois Tá gravando Tá não gravando não Abriu Bora Uia Isso não Não quebra a mola Isso é um besto Um carneiro Ave Maria Eita HD Por que você não veio também Por que você não veio Seu cabra Tinha trazido Maia também Os homens lá do Rio Grande do Norte Os invasores Estão aqui em Terras Alagoanas Eita Sei não Sei não Não sei não Que resenha Olha eles ali E aí Como é que tá Eu vou nem desligar a moto Não vou nem desligar a moto Jaziel Como é que tá Meu irmão Beleza E aí Seu Michel Rapaz Ixi Maria do céu Você acha que eu não via não Você acha que eu não via não É seu cabra Prazer Prazer Eu fiquei dois dias calado Eu venho Dois dias calado Tudo bom meu irmão Como é que tá Deus abençoe Tudo bem Rapaz Eu passei dois dias calado no grupo Não vou falar nada Não vou dizer nada Estão fora Eita Olha aí Olha o cara aí Vamos bater um papo com ele aqui Vou falar Vou resenhar com ele aqui Tirar uma onda Depois a gente volta aí Rapaziada Olha aí A galera toda aí Eita Show 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 Você nem esperava por essa Você tá chorando É meu amor Izinho Parece que é meio emotivo mesmo É mas é assim mesmo Identifique-se por favor CPF, IRG, cartão de crédito Tipo sanguíneo Eu vou dar meu CPF Mas porém você não vai poder comprar nada Porque acaba que tem o nome mais sujo Que é o puleto de galinha Tem vai Tu acha O cara chegou na loja Quanto é a moto Comprou no Vai tu acha Identifique-se por favor Bom dia né Estatuação Principalmente aí O Carlos Motocca Viçosa Da cidade de Viçosa Alagoas Eu sou o Araújo Motorloga oficial Lá da cidade de Barcelona Rio Grande do Norte O bicho fala bonito hein Hoje morando na cidade de Motorola Saudades HD Moro na cidade de Motorola Conheci o HD há dois anos Através do Youtuber E o Youtuber Foi o que me proporcionou A maioria das minhas amizades Que eu tenho hoje Graças a Deus Feliz por me proporcionar mais uma vez Estar aqui na cidade de Arapiraca Conhecendo essa turma sacana Que aprontaram comigo Rapaz Rapaz Olha o Sr. Antônio Está aqui Sr. Antônio A gente gosta de resenha aqui não né Não não Ninguém aqui gosta de resenha não Tem alguém que gosta de resenha aqui Não Tem alguém desse grupo aí que gosta de resenhar não Não porque ele está dizendo aqui que ele está aprontando com ele Não está errado esse negócio Aí está aqui e tu viesse fazer o que em Alagoas pelo amor de Deus Sim O ideal mesmo da viagem é conhecer e fazer amizade Aí está certo Está vendo Sr. Antônio Qualquer cidade em si eu já conheci Agora o Sr. Antônio falou no grupo Que eu tenho preconceito com moto Fez Cuidado viu Cuidado Viu Sr. Antônio Olha aí os caras da Ziamarra aí Ah é Olha os caras da Ziamarra aí Se detendo Não foi eu não Que disse isso não Quem foi que falou Ô Michel Vem aqui me defenda Pelo amor de Deus Vem cá Eu lembro Eu estou levando um pião de reserva Quem foi que disse que a moto do Sr. Antônio só dava 60 Quem disse Fale em sério Rapaz Ninhão sabe Foi dona nena Não Foi Ela disse Foi Mas não disse quanto ela não Você sabe qual é a velocidade que ela quer que a moto do ano Sim Ela quer que a de 200 por hora Oxe boa Amarrar a sua moto na do Sérgio e mandar ele ficar É Aí amarrar a moto do Sr. Antônio Oxe Não fui eu não que amarrei Viu Daqui a pouco a gente volta aí Má 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 Legenda por Sônia Ruberti